E essa é a gente... Reactive é vida... Não sei, véi... Não sei se é uma streamzinha com algum videozinho... Matemático? É o Pijas? É o Mijas? Mano, por que que toda thumb ele tá fazendo a mesma cara? É ele? Tik Tokers? Não dá pra ser de Tik Tokers? É a mesma pessoa? É a cara dele, Júlio? Dá! Dá! A gente tá contra... É o Mijas? Não, o cara falou pra você pegar atrás pra ele. Vou pegar assim. Vou pegar assim, Arthur. O que é o nick dele? Vou pegar assim, Arthur. Cadela do Arthur? Cadela pra mim. Ah, mano... Por que que você tá usando o nick desse, Pijas? A Dodd, você tá contra o Kami. Ah, la puta madre. Aqui, aqui, ó. O que tem que estar? Posso ter, mas... Vou pegar, não. Vou pegar. Cara, esse tá de sacanagem. Nossa... O Fizz pegou aqui, ó. Esse é o Kami? O Kami tava top. Caramba, véi. Espera o Grasp? Nice. Olha o Kha'Zix! Olha o Kha'Zix! Tipo, o que o Kha'Zix tá fazendo, véi? Ele não tá morrendo? Paralho! É o Mijas apenas? Peraí, cadê? Deixa eu arrumar a minha câmera pra ficar melhor pra vocês verem. Peraí. Ah, ela é ranged. Mas você chora pra tudo, cara. Morrei, faz Ignite. Tá, tipo da B. Cara, você já assistiu aquele filme lá, Black Mirror, faz escolha lá? Quê? Como assim, véi? Clique? Faz escolha lá? Cara, filme do Black Mirror que você faz escolha, véi. Não é clique, não? Que clique, cara? Não é dançador, não? Você, porra! Caralho! É assim que você trata tudo? Não é. Desenformados? Quem fala uma merda dessas? Não! Caralho, véi! Você podia ter flechado, mas eu não pensei que ia tomar tanto dano, não, mano. Arthur, como que era a sua aula de educação física na escola? Não tinha, não. Eu fazia esporte, jogava no time Red Ball. Tá bom, mas você não tinha aula de educação física? Não tinha, pô. Já era... Ganha pra nossa por jogar... Bagulho. Ah! Top players, véi! Nossa senhora! Nossa, eu peguei e não sei, tá ligado? Campeão! Ou a Jack fez o básico. Não posso dizer a festa. Caramba! Tá à vista? Que isso? Vai dar dano pra peixe. Tem uma Ecarim aí, pô. Mano, você não tá vendo a Ecarim não? Mas fica quieto! Quase que eu matei o Shen, cara! Mano, ele passou no rio, cara! Nossa, ele passou no rio! Se eu mato o Shen, eu mato a Ecarim também, cara. É pra esse que eu mirelha? Shen tem ult. Ah, mano! De novo, cara! Tá sem taunt. É louco, cara! Era pra ter matado esse Shen naquela hora, meu. Cara, assim... Chega uma tropa aí, hein! Tá sem ultpike aqui. Caramba! Isso foi... Isso foi igual, isso foi igual. Eu gostei disso. Não chega assim. É o Mijas? Não. É o Mijas. Cara, por que que meu AD Carry não vai no mid, velho? Por que que eu engoli o Q da Morgana também? O que 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 é o Mijas? Por que que isso? É o Mijas. Não! Cuma não! Caralho, Arthur! Jogou uma, hein! Não! Ah! Tem passiva! Quem sabe sabe! É, amigão! É, nem Camilho não! Gameplay precária, hein? Só a tia. E é que parece estar de tiara com esse fone. É verdade, mano. Ele está parecendo literalmente estar de tiara, velho. Nossa senhora, cara. Ok, ok, ok. Sai daí, sai daí. Uai. Caralho. Uai. Acabou com o jogo. Isso. Minero. 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 Tá errada, Flê. Então, olha. Não tem nada. Tem game bot aqui, mano. Tem. Ai, droga. Leva o Torik Spawn. Nossa, mano. Tadinho. Quem que é o Kami no time inimigo? É o Piss? Pra bloquear. Esse é o Nick do Kami? O Nick do Kami não é Kami? O que é o Kami? Caramba, é o Piss? Ah, esses caras são bem ruins. A Morgana? A Morgana? A Morgana tá o quê? Jungle? Ah, ali. Come. Eu não tinha visto ela ainda. Ai, pijos apelão. Deitão. Ai, pijos apelão. Capéi esse. No bobo apelão. Vamos, tropinha. Cara, cala a boca. Tadão. Vamos, tropa. Faz o L. Ai, ele batendo parado. Felizão. Cara, eu perdi o quê? Como que eu perdi o quê? Nossa, eu ia no Shen, voltava na catapa, auto-ataque. Ai, não deu tropa. Não deu tropa. Que porra é essa, velho? Que cara desagradável de ouvir, mano. Desagradável. Não, vou derrubar esse aí, velho. Repete. Morra. Morreu. Oh, matou o Pyke? Meu Deus. Meu Deus. Muito obrigado, Mikael. Chups. Tô precisada pelo Mikael. É o Pija Serving, meu irmão. Que porra é essa, cara? Tamontina? Nice. Tá louco. Mentira. DPzão. Eu sou louco. Fico fazendo, mano. Sou louco, sou louco. Ele é louco. Nossa. Olha o dano que eu tomei, cara. Nossa. Falei, cara, louco. Bora continuar, a gente faz isso. Nem mid aqui. Ah, os cara vão... Segurar o Wave. Ah! Você viu isso? Cara, você foi rolado pelo Kami, velho. Só aceito. Essa mina é um perigo. Eita porra. Desgraça! Ah, cara. Que que é isso? Que dano, velho! Que campeão de... Caralho! Caralho, dano de item. 7k de Liandre. 4k destra porra. Mano. Pô, gente. Não perde o jogo, não, pô. Ah, a maior parte do TP, velho. Não. A gente perdeu o jogo. Tem que destruir os minions, pô. Mano. Acatapa, acatapa. Perdemos. Sonho eu, cara. Todo jogo eu começo ganhando. Mano. Aí batei a metade. Eu perco. A gente perdeu o jogo, cara. Cara, fulpão lá ganharam. Ah, mano. Eu sou o Pidgeon e fico triste. Eu fiz meus highlights. Isso que importa. Highlights. Highlights. Nossa, quem votou que ia ganhar tá triste. Mas acontece, né? Na parte eu fiz, joguei bem, fiz highlights. Até mais. Anthony Piaate. Tem que ficar um vídeo alto ganhando. Não sei, velho. Enquanto eu dou aqui. O que é que vocês querem assistir? O que é que vocês querem assistir, chat? Que biopijos, velho. Cê's tão maluco? Respeito o Pidgeon, porra. Ai!